Fala, molequinho! Tudo bom, meu filho querido? Sabe onde é que seu pai tá? Seu pai tá no céu! Olha só! Sabe o que é esse barco aqui, filho? Isso é um barco maluco, diferente do que esse barco faz. Ele carrega carro. E o papai pegou e entrou nesse barco de carro, lá daquele pedaço de terra lá, ó. E, ó, agora o papai tá indo com o carro no barco até aquele outro lugar lá, ó, aquele pedaço de terra lá. Indo pro lugar chamado Vancouver Island. Sabe o que a gente vai fazer nesse frio? Frião! Friérrimo! Mergulhar. É, filho, o papai vai mergulhar nesse mar aqui, ó, que tá congelante. E o papai vai mergulhar com o leão marinho, vai ser irado. É maneiríssimo, porque esse bicho é maneiro, ele fica mordendo a gente. Mas não morde, não morde doído, não. Não morde, morde direto, fica pegando na cabeça assim, ó. Vai ser irado, filho. O papai chegou de viagem aqui agora. E já tá morrendo de saudade de você. Te amo, meu moleque lindo. Você é minha vida, hein, moleque. Morrendo de saudade. Daqui a pouco eu tô aí e a gente vai lá pra casa da vovó. Te amo. Um beijo.